Se você tem uma música diferente e não consegue o playback, tem um site legal pra você. Vamos a ele! Vamos colocar pra tocar. Muito bem, agora vamos lá no site. O site é esse aqui. Vocalremover.org.pt Então vamos subir a música. Aqui, ó. Mãos estendidas. Abrir. Carregando a música. Processamento de áudio. Codificação. Tá aí a música. Agora vamos ver a música sem só o playback. Se eu quiser a voz. Se eu tirar a voz. Coloca a voz. Ou se eu quiser tirar a música. Mãos que o pé é sem guarida. E a alma ferida. Tá vendo? Depois eu venho aqui, ó. Salvar a música. Ela salva. E MP3. Do mesmo jeito, ó. Vamos salvá-la. E ela vai baixar aqui a música. Tá aí pra você. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vai receber notificações dos próximos vídeos. Tchau. Tchau.